Chegando seu canal de notícias do Galo hoje, já chega deixando o like e inscrevendo-se no canal para receber as últimas notícias do Galo. Lesão séria tira jogador dos gramados nesta temporada. Saiba tudo assistindo até o fim o canal de notícias do Galo. A temporada até aqui para o Galo teve 3 jogos pelo Mineiro com 3 vitórias do Galo, somando 9 pontos em seu grupo. A próxima partida será nesta quarta contra o Democrata de Sete Lagoas, e na segunda-feira tem o Clássico contra o Cruzeiro. O Atlético emprestou vários jogadores que não interessavam ao treinador Eduardo Coudé, para quem sabe jogar bem em seus clubes e poder voltar para o Galo. Mais uma notícia nada boa chegou ao clube, a lesão do atacante Chaporan que está emprestado ao Juventude. De acordo com o Fala Galo, o jogador teve lesão grave e pode ficar até 12 meses sem jogar. O atleta rompeu o ligamento cruzado e o menisco do joelho direito. O vínculo do jogador com o Atlético Mineiro é válido até janeiro de 2024. Essa foi a notícia do Galo de agora. A qualquer momento podemos voltar com mais informações do Galo. Deixem o like e inscreva-se no canal.